Obrigada, Eduardo. Aqui a situação mantém-se. O suposto suicida, ainda de identidade desconhecida, continua no topo do edifício e diz que a qualquer momento se vai atirar. Cá embaixo, a polícia e os bombeiros tentam fechar o perímetro por questões de segurança. E tem a informação que está prestes a chegar um super-herói e temos connosco... V-Man. Temos connosco V-Man. Esperemos então que vá de encontro às expectativas e que consiga... Há um encontro. Exato. Esperemos então que vá ao encontro às expectativas e que talvez consiga resolver a situação... Não, não, não. Agora é preciso mudar a frase. Há um encontro das expectativas. Passo a repetir então. Esperemos que vá ao encontro das expectativas e que talvez... Só para dizer que agora... Agora sim. Está perfeito. É isso. O que é que passei mais primeiro? Calma, cidadão. Calma. É só porque isso soube aqui um erro gramatical, mas já está corrigido, não é? O pontapé é que deram, hã? Pontapé? Não é pontapé nenhum. É um simples erro que qualquer um podia cometer, entalgo. Exato. Foi um simples erro a questão do ao encontro. Eles disseram um bom encontro, não é? Isto é o pontapé de quem não respeita o português. Já lhe disse. Foi sem querer. É um erro qualquer um poderia cometer. Então deixe-te lá disso. Espera lá. Isto é mais que um pontapé. Isto é um estudo. É um miqueiro. Não é nada... Ah, é um miqueiro. Então ora venha cá abaixo que vamos conversar um bocadinho. Não é nada, não é nada. Não graves isto. Corta-lhe. Venha cá abaixo e vamos conversar com um bom português. Ora venha. Para ensinar a falar português corretamente. Então deixe. Já vamos conversar. Venha cá abaixo. Não é nada, não é nada. Ok, está vivo. Ok, está vivo. Então é a mesma... Se eu disser, a minha opinião vai ao encontro da sua. Do que se eu disser, a minha cabeça vai de encontro à sua. Mas você está a me ameaçar? Está a me ameaçar? Está a me ameaçar? Está a me ameaçar? Deslarga-me. Ok, não, não. Ah! Deslarga-me! Alguém deu-me um prontuário a esta mulher! É um prontuário? Há quem é um prontuário? Não, não é. Não vou-lhe arranjar-me um prontuário. Não há nada, vamos... Cidadãos, não vamos ser vilões nem malfeitores. Vamos respeitar a língua portuguesa. V-man, out.